Então, item 6, processo 48515144-2014-51, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, denominado A-1 de 2014. Diretor-relator, doutor André Piptone. A portaria 547, de 8 de outubro de 2014, aprovou as diretrizes para o 14º leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes, o 14º LE, que é o leilão A-1 de 2014. E destaca-se que o leilão será realizado, como se falou no início dessa sessão, no dia 5 de dezembro de 2014, que a energia negociada será objeto de CCAR na modabilidade, por disponibilidade para a fonte termoelétrica, inclusive biomassa, e por quantidade para as outras fontes energéticas, que os CCARs terão início de suprimentos distintos, com o início de suprimento em 1º de janeiro de 2015 e término em, para a fonte de disponibilidade e quantidade, 31 de dezembro de 2017, e somente para o produto e quantidade, tem uma nova alternativa, um contrato que vai até 31 de dezembro de 2019. Portanto, tem na quantidade 2 e 4 anos e na disponibilidade 2 anos. Os empreendimentos da biomassa terão o CCAR com a diferenciação por CVU, igual a 0 e diferente 0. O edital do leilão deverá prever a aprovação do laço de venda por meio de garantia física de empreendimento de geração própria, com prazo de concessão ou autorização compatível com o período de suprimento do CCAR, somente por disponibilidade, e os agentes de distribuição poderão contratar energia elétrica correspondente ao seu montante de reposição, conforme disposto no artigo 24 do Decreto 5163 de 2004, e deverão apresentar até 21 de novembro de 2014 as declarações necessárias para 2015. E a portaria do Ministério de Minas e Energia, que se 574 de 2014, estabeleceu que deverão ser adotadas também as diretrizes provistas na portaria 514 de 2011, para esse leilão a menos um é o relatório. Procuradoria. Trata de abertura de audiência pública para o leilão a menos um de 2014, fundamentado no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, e no artigo 2º da Lei nº 10.848, matéria previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, Procuradoria examinou a minuta sobre o aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A portaria 574 de 2014 estatuiu as diretrizes para o leilão a menos um, considerando as modalidades de contratação da energia por disponibilidade para a fonte termoelétrica, inclusive biomassa, e por quantidade para as outras fontes. Assim, as minutas do edital e do CCAR por quantidade foram elaboradas, fundamentando-se nos documentos do leilão de energia já realizados, em especial o A-1 de 2013, o leilão A de 2014 e o A-3 de 2014. E já as minutas de edital e do CCAR por disponibilidade são similares às utilizadas no leilão A de 2014, exceto pelos ajustes realizados em decorrência da portaria 547 de 2014. A realização de audiência pública em prazo inferior a 30 dias justifica-se em razão do prazo necessário para análise das contribuições e aprovação do edital até 30 dias antes da realização do certame licitatório previsto para 5 de dezembro. Então, o edital tem que estar aprovado até 5 de novembro. Nós já estamos em 14 de outubro. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.051.44.2014 de 51, voto pela instalação de audiência pública no período de 15 de outubro e 24 de outubro, com o objetivo de obter subsídios e informações para a elaboração do edital de leilão 10.2014, para a contratação de energia proveniente em presidimentos existentes. Leilão A-1 de 2014. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela instalação de audiência pública no período de 15 a 24 de outubro de 2014, com o objetivo de obter subsídios e informações para a elaboração do edital do leilão 10.2014, Anel e Anexo, para a contratação da energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes, chamado A-1 de 2014. Próximo. Próximo. Próximo.